Então, praticamente finalizado, agora uma parte bastante difícil, que é o transporte dessa locomotiva que vocês restauraram aqui em Tubarão para o município de Pedras Grandes. Qual é a expectativa? Bom, a expectativa é muito boa, né? Porque a gente se sente bem com essa situação, porque era uma locomotiva que o museu estava sem condições de preservar, né? E a atitude, a iniciativa do prefeito Aguinaldo, ela vai nos colocar, como nós somos do museu, uma equipe que está aqui para preservar a memória ferroviária. E nós vamos ter um parceiro em Pedras Grandes preservando um equipamento que rodou na nossa região aqui e que desenvolveu a região sul do Catarinense aqui, com o transporte de passageiros e cargas aqui da região sul. Com relação à restauração dela, como é que foi um processo difícil? Como é que foi a restauração da locomotiva? Iniciou-se a partir de um namoro do prefeito, né? E aí houve uma busca junto ao DENIT, né? Que é o fiel detentor desses bens, né? Que esse bem, ele é um bem que está indo para Pedras Grandes, mas é um bem que é do Brasil, né? Do nosso aqui, né? Então, o processo se deu com, a princípio, avaliação, escolha do equipamento e de um trabalho muito grande, e até convencer, né? Os órgãos públicos federais a que se realizasse esse transporte e essa restauração. Pois eles têm que ter uma segurança de que esse equipamento vai para um local onde realmente vai cumprir aquilo que é prometido, que é a preservação da memória ferroviária, né? E o processo de restauração, ele se deu através da equipe aqui do museu, né? Uma equipe que já de pessoas bem com idade, já bem um pouquinho, já mais avançada, mas são pessoas apaixonadas por esse trabalho, né? E realizaram esse trabalho com maestria, né? A gente aqui na região, a gente fala que a equipe ferroviária, eles são verdadeiros artesões, né? Porque não existe peças de reposição desses equipamentos, então, eles têm que confeccionar, têm que trabalhar, têm que cozinar, e é um processo, assim, já de grande conhecimento dessa equipe, então, acho que a gente está satisfeito com o trabalho deles, e o sul-quantavinense vai estar prestigiado como uma locomotiva e, principalmente, a cidade de Pedras Grandes. Ótimo. Podia descrever lá, pode ficar aqui com a equipe? Sim. Então, nós estamos vendo ao fundo lá o que é a carreta? É, agora ela é aquela carreta, né, que foi preparada, uma base, os trilhos, né? Foi montado uns trilhos para poder receber a locomotiva. Aí, então, ela vai ser transportada em cima da carreta com mais um, os trilhos que foram montados para receber os rodeiros dela. Aqui, para finalizar, então, sempre a despedida, né, que ela vai sair, vocês têm um amor muito grande, eu sei, pela, pela, por essas locomotivas, mas vocês vão continuar visitando e as pessoas também vão poder visitar, né? Com certeza, isso para nós, né, é importante, né, porque a gente sabe que a gente está, como a gente não consegue mais, porque o nosso acervo já está muito cheio e nós temos espaço pequeno, a gente não consegue manter esse bem aqui. Mas a gente sabe que está indo para uma cidade que está investindo no turismo, acho que a proposta é muito boa. Então, acho que nós estamos felizes, estamos felizes. Nós vamos saber que essa locomotiva que rodou aqui, eu, por exemplo, que foi uma das pessoas que trabalhei nela, como eu sou mecânico, né, e eu fiz a restauração dela desde que elas vieram para o Brasil, que elas vieram, então, essas são locomotivas que vieram, são locomotivas alemãs e tchecas, mas só que elas, a origem delas, quando elas vieram para o Brasil, elas vieram da Argentina, da ferrovia Ferrocarreides, General Belgrano. Então, elas vieram para cá, quando elas chegaram aqui, eu era funcionário da rede ferroviária, e eu participei da recuperação delas para elas poderem trabalharem aqui na região. E elas vindo, quando elas saíram lá da Argentina, né, veio pela Bolívia, depois fez todo um caminho e chegou em Porto Alegre, é isso? Isso, é, a chegada dessas locomotivas até aqui não foi fácil, porque as linhas que tem da Argentina com o Brasil, elas, as bitolas não fecham, né, uma tem uma bitola de 1,40m, e nós aqui temos uma bitola de 1m. Então, essas locomotivas, elas tiveram que ir até a Bolívia, né, passando pelos Andes e tudo, e vindo através de São Paulo e atravessaram a região aqui de Lages, através de Túneis, chegaram até Porto Alegre. De Porto Alegre, elas foram embarcadas em carretas e chegaram até aqui em Tubarão. Isso nos anos 80. E elas trabalharam no trecho aqui, transportando carvão até o lavador, o que que ela fazia? Bom, elas trabalharam no transporte de carvão, né, oriundo o carvão que é da região carbonífera aqui, de Criciúma, Siderópolis, aquela região lá no Miller, né, então essa região que é a origem do nosso carvão, transportava carvão até a usina, a usina Jorge Lacerda, e também transportava carvão até o Porto de Ibituba, onde o carvão também era levado de navio até o Rio de Janeiro, para a empresa CSN. E ela fazia parte de um lote aí de 200 ao 210, né? Todas elas foram aposentadas. Onde é que elas estão hoje? Bom, hoje, algumas locomotivas, nós temos quatro locomotivas no acervo do museu, essas são nossas, nós temos elas preservadas ali, uma inclusive ainda funciona, né, fazendo o transporte nosso aqui de passageiros, né. Outras duas, outras duas estão no pátio da oficina central da Ferrovia Tereza Cristina, abrigadas dentro de um abrigo, preservadas, pintadas bonitas, e outra aqui no museu, que está com a pintura original da Escoda, que é uma das fabricantes, né. E as outras locomotivas que tem, tem uma locomotiva que está em Rio Negrim, foi transferida para lá, uma locomotiva também que foi transferida para o Batalhão Ferroviário, cedida também pelo DENIT, né. Então, ela foi recuperada e está lá na exposição do Batalhão Ferroviário de Lages. E tem mais três locomotivas aqui no pátio, aguardando para ser recuperada para outras cidades. Ótimo.